Salve pessoal do canal e da página Somos F1, mais um episódio da série Mortes na história da Fórmula 1 Mas essa história com certeza até agora é a mais exótica que eu vou contar para vocês e vocês vão entender isso agora Eu venho contar para vocês a história de Cameron Ear, ele nasceu em 1923, não existe um dia específico para isso Em nenhum site eu não consegui encontrar, na cidade dos Colts, no Reino Unido, e faleceu no dia 18 de junho de 1952 Não consegui encontrar fotos de Cameron, apenas de um livro que ele escreveu na época de espião com imagens de carros alemães O local da morte foi na cidade de Nunenthal, também no Reino Unido, e ele faleceu aos 29 anos O mais estranho dessa história é que Cameron não era piloto, ele era engenheiro, escritor e espião É isso mesmo, ele não era piloto Ele chegou a trabalhar para a inteligência britânica, ele foi enviado para a Alemanha nos primeiros anos pós Segunda Guerra Mundial Obtendo uma quantidade surpreendente de informações sobre o desenvolvimento de carros de corrida alemães pré-guerra No caso pela Mercedes e pela Auto União Em 1950, Cameron juntou-se a Gerard Racing Team, ele tornou gerente de corrida, o dono da equipe, o Bob Gerard Ele competiu em algumas corridas de Fórmula 1, vou contar a história do Bob mais pra frente No campeonato mundial de Fórmula 1 e no Grand Prix, que eram corridas de Fórmula 1 que não eram corridas oficiais E também competiu na equipe Era, antes da Primeira Guerra Mundial O bizarro dessa história é que o Cameron faleceu quando dirigiu um carro, mesmo sendo engenheiro Ele morreu durante um teste privado na pista de Mira Que é uma pista privada de uma empresa, um polo industrial, falando de uma forma mais específica É uma daquelas pistas que tem reta infinita, que tem oval, que tem vários layouts para fazer teste No subúrbio de Lingley, no Reino Unido Ele faleceu numa parte de traçado triangular, uma parte inclinada, como a gente vê em pistas de ovais Ele perdeu o controle do carro, é o carro que apontou várias vezes, ele teve um traumatismo crâniano E faleceu aos 29 anos, poucos dias após a entrada no hospital Graças a esse acidente, a pista de Mira proibiu qualquer carro monoposto a participar de eventos privados dentro da sua pista Então é isso pessoal, a história é curta, é esquisita Mas essa é a história do engenheiro que morreu num carro de Fórmula 1 em uma pista privada A história de Cameron, desculpe não ter mais informações, mais fotos sobre essa pessoa Mas realmente informações bastante segmentadas sobre esse rapaz, pouca coisa que eu consegui encontrar Então é isso aí, se você tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal O canal Somos F1 e até a próxima